Galera, é o seguinte ó, é uma tarde-noite de festa de muita alegria, mais um ano a gente consegue realizar esse encontro bacana, esse desfile bacana. Aqui no nosso bairro, com certeza o evento é melhor do que o Copacabana, nós temos muitos agradecimentos a fazer. Bom dia, como nós citamos novos e mais donos, colaboradores do Brasil para o Carnaval. O meu camarada que está presente, ele costumou dizer, ele costumou falar e dizer que no slogan dele, que a gente não iria nos esquecer, e é verdade. O camarada que fez muito, muito mesmo pelo Carnaval do nosso engenheiro dentro, que fez muitas benfeitorias para o nosso bairro, que ajudou muita gente aqui no nosso bairro. Eu pediria que vocês, com todo carinho, com todo respeito, recebessem com vários aplausos. Eu estou com a idade do Rogério, eu estou com a idade da tia Leila, eu estou com 78 anos de engenheiro dentro, e nunca vi um amigo ou irmão, um político, fazer tanto pelo nosso bairro, como nosso engenheiro para o apoio de vocês, S. Ferraz! Muito obrigado por tudo, de coração, de coração. Você está mil vezes maior do que o Rogério, que está todo ruim, todo carinho. O que está todo homen give-se todo o que é o stitching é o que é que vai fazer. O meu amigo, o senhor, 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 o senhor e o senhor, o senhor, o senhor, o senhor? Esse Ferraz está ali. Está ali. Está ali. Sebastião Ferraz. Valeu Sebastião, obrigado, valeu. Roberto 17. Você puta galera. Amanhã me soltou o balão amanhã de manhã só lá. E pipa. Vem aqui mesmo. Toda a palavra. Esses dois, é o que Deus vem lá. Hoje são dois, é o que Deus vem lá. 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 Amém.